Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais um Boletim Coronavírus do Diário do Grande ABC, nesta segunda-feira, dia 26 de abril, agora são por volta das 21 horas e 7 minutos, como combinamos, aí divulgamos hoje para vocês, hoje é um Boletim Especial, então toda semana a gente está tentando trazer especialistas para conversar com a gente, semana passada foi o doutor Munir, de Ribeirão Pires, que conversou, trouxe uma realidade do hospital de campanha, do cenário da Covid em Ribeirão Pires, e hoje a gente vai trazer também uma especialista para falar também sobre o mercado de trabalho, que foi afetado aí diretamente pela Covid, então vai ser um bate-papo muito bacana. agora de introdução do nosso Boletim Covid aqui pelo Diário do Grande ABC, eu vou tentar trazer as principais notícias de hoje do Grande ABC para vocês e depois a gente já começa esse bate-papo super bacana, então vocês vão acompanhando aqui pelo Facebook, podem interagir, mandar perguntas para a gente, vai ser um prazer a gente intermediar essas perguntas de vocês com especialistas, então vai ser muito bacana. Eu vou tentar passar essas informações rapidinho agora, mas em breve ela já entra e a gente já começa esse bate-papo super legal. Vou tentar já ver quem está entrando aqui no nosso Facebook, quem já está mandando boa noite para a gente, que a gente espera esse boa noite, né? Toda noite de segunda a sexta sempre a Marcela está aqui, hoje ela entrou um pouquinho mais cedo, então agora provavelmente ela está descansando e assistindo a gente também, isso é muito importante lembrar, Marcela, tem que assistir a gente também, mas vocês que já estão mandando boa noite para a gente, vamos lá. Então, Adriano de Oliveira Souza, boa noite para você, Adriano. Marli Oliveira, boa noite. Ah, Marli, boa noite. A Marcela volta amanhã, tá, Marli? Mas ela está assistindo a gente aqui também. Simone Crivellaro, boa noite. Josidelia Santana, boa noite. Maria Isabel. Seilton Guedes da Silva, boa noite. Fátima. Marli, boa noite para você também, Marli. Francisca Nobre, sempre aqui com a gente, boa noite. Francisca. Paola. A Nath, acho que eu falei certo, né? Boa noite. Carlos Tavares, boa noite. Francisco de Assis Pereira de Moraes, boa noite. Rubem Gonzaga, boa noite para você também, Rubem. E a Rosa Flor Floriano, boa noite para você também, Rosa. Sejam todos bem-vindos a mais um boletim aqui com a gente. Eu vou tocando aqui, aqui, ó. Isilda, Isilda Nicolini, boa noite. Cláudia Bachetti Teixeira, boa noite. Elizabeth Gonçalves, Raíra Duran está aqui com a gente também. Muita gente falando, gente, se eu perder algum boa noite, depois eu volto aqui, tá? Tem bastante gente. Paola, super frio, dá mais receio, quero tirar essas dúvidas. Pega mais fácil, medo? Paola, é o que falam, né? Com frio, na verdade, o vírus, ele sobrevive mais com frio, né? Isso é o que os infectologistas já deram entrevistas aqui para a gente. Então, realmente, eles falam que com o frio, o vírus, ele sobrevive mais do que com o calor, né? Então, os cuidados permanecem redobrados até por conta dessa estação, né? Inclusive, eu estou preparando uma matéria, talvez, essa semana, que vamos falar sobre o outono, né? Sobre aí os sintomas que podem confundir de gripe, de resfriado. Então, é uma matéria que está para sair essa semana ainda, que eu estou preparando para vocês. Elisabeth Gonçalves, boa noite, já falei. Zilda, Maria Francisca, Celso, boa noite. Vamos ver, tem mais gente aqui chegando. Vanessa Perle, boa noite. Linda, Dura, boa noite. Celso Teixeira, já falei. Bom, é isso. Vamos começar o nosso boletim com as principais informações. Que, é claro, que a nossa convidada já está esperando a gente aqui. Então, depois que eu terminar aqui, ela já entra para conversar com a gente. Mas a nossa primeira matéria, né? Nossa primeira informação aqui do Grande ABC, é uma matéria que vai ser publicada amanhã pela repórter Aline Mello. Então, após atingir o número de 14 mil pessoas que estavam com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid, atrasada, ou seja, 14 mil pessoas que não foram tomar a segunda dose, as cidades do Grande ABC intensificaram essa busca, né? Fizeram uma busca ativa aí, para que as pessoas que receberam a primeira dose voltassem para completar o esquema vacinal, ou seja, tomassem esse reforço da vacina, né? Inclusive, o diário mostrou no dia 13 de abril que algumas cidades, como Santo André, chegava a 10% o número de pessoas que tinham recebido a primeira dose, mas se encontravam com a imunização incompleta e em atraso. Então, diante disso, diante dessa cobertura vacinal aí de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose, agora as sete cidades estão intensificando essa busca. Inclusive, quando o morador se cadastra pelo site, eles vão fazer essa busca ativa pelo cadastro, ou seja, por e-mail, por telefone, ou até por endereço. Então, essa busca já está acontecendo, está acontecendo por São Caetano, Diademe e Ribeirão Pires, né? Então, Santo André e São Bernardo nos informou que está acontecendo também nessas duas cidades, mas eles não atualizaram esses números, né? Então, mas continuam aí justamente porque essas cidades também têm o pré-cadastro para tomar vacina. Então, através desses números de contato, telefone, celular, que eles vão fazer essa busca ativa para tentar encontrar essas pessoas. E, é claro, saber o motivo delas não ter ido tomar essa segunda dose, o que a gente reforça que é de extrema importância. Muitas pessoas já perguntaram aqui no boletim, se eu tomei a primeira dose, eu já estou imunizada? Não, não está imunizada. Então, é necessário as duas doses. Fica aí o reforço dessa informação tão importante. Então, se você não tomou a segunda dose, entra no site da prefeitura da sua cidade, enfim, e remarca para fazer, para tomar esse reforço, que é de extrema importância. Porque a gente sabe que a vacina é o principal meio que a gente tem para combater, além dos outros cuidados que a gente tem que tomar todos os dias, que é o uso de máscaras, enfim, evitar aglomerações. Enfim, o que a gente já sabe, a gente sempre fala, passa aqui para vocês. Bom, Gilvã Viana, boa noite. Rodrigo Pinheiro, Mascaro, boa noite. Muitas pessoas estão por aí sem máscara, não respeitam, estão nas ruas como se nada estivesse acontecendo. Agora que deu uma flexibilizada aí, né, Rodrigo? A gente tem que observar isso também. E reforçar que não está nada normal, não voltamos ao nosso antigo normal, está a mesma coisa, só estão tentando voltar aí os comércios, justamente por conta desse problema no comércio também, né? Que, infelizmente, eles precisam voltar, né? E, então, vamos voltar com cuidado, essa flexibilização agora precisa ser com cuidado, não tem como. Então, fica aí o Rodrigo falando, pessoas fazendo exercícios físicos, correndo, pedalando sem máscara. Eu pratico esses esportes, mas vou até com duas máscaras e longe das pessoas. Então, aí fica um conselho. Um conselho muito bom do Rodrigo para todo mundo que vai praticar, porque, às vezes, você está praticando esporte, a máscara atrapalha, um pouco incomoda. A gente sabe que incomoda, mas não tem outro jeito, né? É um reforço totalmente necessário que a gente precisa desse uso das máscaras. Paola aqui agradecendo. Luana Dura, boa noite. Importante ressaltar essa questão do frio. A gente está preparando aí uma matéria, a Celso, sobre isso. Adriano de Souza, como montar um plano de ação efetivo em momentos como esse de pandemia? Adriano, você fala dessa cobertura vacinal, eu não consegui entender a sua pergunta. Manda de novo aqui, tá bom? Rubem, usem máscara. Selma Rodrigues, boa noite. Gilva, boa noite. Rodrigo, eu já falei aqui. Bom, vamos seguindo aqui com o nosso boletim. E uma boa notícia, né? Uma notícia que foi até eu que fui cobrir hoje, à tarde, no Pássio Municipal de Santo André. Onde a prefeitura aí bateu, chegou aos 200 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Foi numa aposentada de 69 anos que ela foi até o Paço Municipal receber a segunda dose da Coronavac, que é o imunizante produzido aí pelo Instituto Butantan. Então foi com ela que Santo André bateu aí a marca de 200 mil doses aplicadas de vacina. A vacinação aconteceu no Pássio, como eu falei, foi na tarde dessa segunda-feira e foi no posto Drive-Thru. Que, na verdade, todos os postos de vacinação contra a Covid em Santo André são Drive-Thru. Inclusive, o prefeito da cidade, Paulo Serra, acompanhou essa vacinação. e a aposentada se chama Odila dos Santos, 69 anos, moradora do Parque Capuavo. Ela, é claro, não escondeu o sorriso, disse que estava mais tranquila do que nunca, recebeu a primeira dose no dia 1º de abril e agora recebeu a segunda. Lembrando que a cidade está vacinando idosos de 63 anos. As doses aplicadas nos idosos de 63 anos é da Oxford, AstraZeneca. É aquela que tem um intervalo de três meses. E a Odila, que foi de 69 anos, ela recebeu a segunda dose da Coronavac. Então, vale lembrar que tem essas duas doses, essas duas vacinas aqui no Grande ABC. Vamos ver aqui no Facebook que está chegando aqui para a gente também. De mais perguntas? É preciso ter consciência? Ah, Adriana, essa pergunta é para o especialista que vai falar. Adriana, então, a hora que eu for conversar com mais especialista, eu levo sua pergunta e a gente coloca na matéria também, tá bom? Gilvã Viana, no bairro que moro, pessoas fazendo festinhas em casa com som alto, como se não tivesse nenhuma pandemia. Isso é de extrema importância, né, Gilvã? Porque isso também é, isso é de informação para a polícia militar, né? Então, quando tem aglomerações dentro de casas, é possível acionar a PM para ver se consegue orientar essas pessoas, enfim, fazer essa ação de orientação, tá? Aline Thaís, aqui, Melo, repórter do Diário, também falando com a gente. É importante lembrar que mesmo quem está vacinado tenha tomado apenas a primeira ou as duas doses, precisa continuar com os cuidados contra a Covid. usando máscara, limpando as mãos com álcool gel, não se expõe em aglomerações para se proteger e proteger quem ainda não foi vacinado. Porque ainda a gente tem uma porcentagem muito baixa de pessoas vacinadas, né? Então, mais uma ressalva da Aline. Obrigada, Aline, por você participar aqui com a gente. E vamos seguindo aqui com o nosso boletim até chegar com a nossa entrevistada de hoje. mas vamos seguindo. Vou falar aqui rapidinho como que está acontecendo a vacinação aqui no Grande ABC, tá? Então, Santo André, como eu falei para vocês, 63 anos a primeira dose, é necessário o agendamento prévio, aí, para escolher dia, horário e postos de vacinação, aquele que é o mais perto da sua casa. André, esses com 68 anos ou mais estão recebendo a segunda dose da Coronavac. Prefeitura de São Bernardo também amplia a vacinação e, a partir desta quarta, já começa a vacinar os moradores de 63 anos. São Caetano, o público que estava sendo vacinado era o de doses de 64, porém, o agendamento na última sexta-feira foi suspenso até a chegada de novas doses. Então, no momento, o município disponibilizou o agendamento da segunda dose para idosos de 68 anos. Então, em São Caetano, por enquanto, só a segunda dose de idosos para 68 anos. Em Diademos, idosos com 63 anos devem comparecer a um dos 20 postos de vacinação das 8h30 às 4h da tarde e não há necessidade de agendamento prévio também. Mauá, a partir de amanhã, inicia as aplicações de doses nos moradores de 63 anos, sem agendamento prévio também. Ribeirão, nesta segunda-feira, continua vacinação para idosos de 64 anos e segunda dose para profissionais de saúde, no caso, AstraZeneca, também no complexo Ayrton Senna até as 4h da tarde, é drive-thru. já em Rio Grande da Serra, vai iniciar no dia 23, iniciou, na verdade, dia 23, a vacinação para covid para idosos acima de 64 anos de idade e continua nas unidades básicas de saúde do município. Agora, vamos falar sobre os nossos casos de covid. São Caetano chegou agora, Santo André, na verdade, a gente já estava preparando aqui todo o boletim para entrar ao vivo para vocês e aí Santo André mandou a atualização do boletim, então eu vou abrir para falar para vocês já agora no boletim de Santo André. Luiz Brasil, boa noite, andando no Parque Central de Santo André, hoje eu vi que o desrespeito continua, a maioria sem usar máscaras. Fica aí, nova observação. E a gente lembra que, na verdade, muitas pessoas não estão voltando aqui, eu recebi informação para a gente reforçar isso para vocês, muitas pessoas não estão voltando para tomar a segunda dose. Gente, quem tomou a primeira dose não está totalmente imunizado, então é necessário retornar para tomar a segunda dose, tá? O reforço. Aí, e nós, pelo menos eu que não vou entrar no público prioritário agora, eu preciso me cuidar de outros jeitos e que é possível evitar aglomerações, distanciamento social, uso de máscaras, tudo que a gente já sabe, que a gente sempre fala em todas as nossas matérias de extrema importância, então a gente deve continuar fazendo, né? Mas aí, ficou o alerta em alguns bairros e cidades que ainda isso, infelizmente, está acontecendo, né? Bom, vamos agora falar sobre os casos da COVID-19. Lembrando, todos os dias nós publicamos no nosso jornal impresso o nosso COVIDômetro, COVIDômetro, que é onde a gente coloca os dados atualizados da COVID, confirmados, mortes, recuperados, então, todos os dias, todos os dias nós fazemos isso e sempre damos atualização também em matéria em nosso site djbc.com.br, então, a gente sempre fala aqui no boletim que a gente recebe de última hora e a gente já já manda também para o impresso e para o online. Então, eu vou começar aqui com Santo André, como eu falei, como a gente recebeu agora, eu estou abrindo agora para vocês. Também não vi esses dados, a gente estava entrando ao vivo, a gente recebeu o boletim, mas vamos lá. Casos confirmados em Santo André, 50.057 casos confirmados, mortes, 1.726, recuperados, 45.135, e vacinação, primeira dose, 134.254, primeira doses aplicadas e 69.170, e aí chegou a marca de 200.000 doses aplicadas, né? São Bernardo, confirmados, 67.633, mortes, 2.125, recuperados, 64.114, e vacinados, temos 190.152 doses aplicadas em São Bernardo até o momento. Lembrando, recebemos de boletins epidemiológicos, tá? É atualizado diariamente, então a gente recebeu agora há pouco para trazer para vocês. São Caetano, 10.668, mortes, 641, recuperados, 10.201, e vacinados, 68.241 doses aplicadas em São Caetano. Diadema, 23.032 casos confirmados, mortes, 981, recuperados, 21.126 recuperados, e doses aplicadas, temos 72.808. Mauá, 15.484, mortes, 855, recuperados, 14.507, e doses aplicadas, 75.041. Ribeirão Pires, confirmados, temos 5.739, mortes, 267, recuperados, 4.210. Rio Grande da Serra, confirmados, 2.581, mortes, 80, recuperados, 1.703, e vacinados, 7.289. Por último, esses casos de Rio Grande da Serra, vamos ver se a gente tem alguma dúvida aqui, eu sei que essas informações foram até um pouquinho rápidas, né, para a gente conseguir ter um papo bem bacana com a especialista que vai conversar com a gente agora há pouco, daqui a pouco, na verdade. Roseli Moura, muitos tendo a prioridade de tomar a vacina e não voltam para tomar na segunda dose, e eu aqui rezando para chegar a minha vez. Roseli, acho que é a situação de muitas pessoas, viu, essa indignação de por que que não estão voltando para tomar a segunda dose, né. Adriano, as prefeituras precisam ver se essas pessoas não são responsáveis de outros municípios. O Ministério da Saúde identificou o que está se chamando de turismo da vacina. Adriano, que a gente saiba, esse problema ainda não aconteceu no Grande ABC, até porque as pessoas que chegam para ser vacinadas, elas precisam ter o comprovante de residência, de fato, levar o documento original com foto, é o que todas pedem na hora da vacinação, então, por enquanto, isso não aconteceu, pelo menos, não chegou essa informação aqui para a gente. Mas é importante reforçar, obrigada pela sua informação, é importante a gente enfatizar isso sim. Bom, eu vou chamar agora a nossa especialista, a nossa grande convidada hoje para conversar aqui com a gente no boletim, vamos chamar para conversar, a especialista em treinamentos de liderança, coaching e gestão de pessoas, Bárbara Duran, juntamente para conversar com a gente sobre o mercado de trabalho, né, então, para a gente lembrar que, infelizmente, a pandemia não foi só um problema, um problema de saúde, né, mas, infelizmente, também causou muitos problemas no mercado de trabalho, e é isso que a gente vai tentar trazer aí uma análise de como está o perfil dos profissionais hoje, como que as empresas hoje estão esperando aí dos profissionais, né, agora com home office, com muitas atualizações, muitas coisas novas no mercado, então, o que as empresas podem esperar dos profissionais, então, se você se interessa por esse assunto, fica aqui com a gente, que agora eu vou chamar a Bárbara para o Yuri aqui colocar ela aqui na janelinha com a gente, boa noite, Bárbara, obrigada. Boa noite, Yasmin, eu que agradeço a oportunidade de falar com você e todas as pessoas aqui da nossa região falar de coisas tão importantes, né, que pode ajudar aí cada um que está aqui com a gente, espera ajudar. Não, com certeza, ela vai ficar com a gente aqui até o final do nosso boletim agora, justamente para comentar esse cenário atual de todo o mercado, né, então, já vamos começar com a primeira pergunta então, Bárbara. Bora, diante desse novo normal aqui, tanto para os recém-formados, né, para as pessoas que estão saindo aí da faculdade, mas também para quem perdeu o emprego durante a pandemia. Como que essas pessoas podem se desenvolver aí na carreira e buscar novas oportunidades de trabalho? Muito bem. Primeiro, vamos definir carreira, né? A carreira é aquele caminho, aquela trilha, trajetória que você imagina e que você projeta de como que você pretende que a sua vida profissional se desenvolva. Nesse projeto de carreira, você precisa ter tanto as competências, as habilidades que você precisa desenvolver para chegar lá e, obviamente, você precisa saber onde você quer chegar, né? Sim. Com a situação da pandemia, as carreiras dentro do mundo corporativo mudaram e as carreiras dentro da cabeça e do coração das pessoas também mudaram, né? É inevitável passar por tudo isso que a gente está passando de pandemia e continuar do mesmo jeito. Todo mundo está sofrendo grandes transformações de dentro para fora e a carreira automaticamente também se transforma. E essas pessoas que estão desempregadas, que, né, de repente, estão chegando no mercado de trabalho agora, a gente poderia dar várias dicas e eu vou concentrar aqui em duas que eu acho que são muito importantes, né? A primeira delas é olhar de uma forma mais ampla essa coisa da carreira, né? Existe um termo que vocês já devem ter falado bastante aí no diário, que é sobre a economia criativa, né? Muitas matérias trazendo várias iniciativas. Então, assim, a carreira, ela precisa ter as habilidades, ela precisa ter os passos que você quer seguir e esses passos também precisam trazer pra você o seu sustento, né? Todo mundo precisa comer, pagar boleto, né? A vida continua. Então, a primeira dica, neste momento, é olhar essa economia criativa. O que quer dizer economia criativa? Quais são as formas de gerar economia criativa, né? E aí, talvez, seja um grande momento da gente perceber talentos que a gente nem sabia que a gente tinha. eu tenho escutado grandes histórias muito inspiradoras de pessoas que transformaram seus hobbies em seus trabalhos, em seu sustento, sustento da sua família. Então, essa é a primeira dica que eu dou, né? Olha, em tempos de pandemia, dá uma olhada pra essa coisa de forma global da economia criativa. E a outra, que é uma dica, com pandemia, Yasmin, ou sem pandemia, buscar sempre a sua especialização, né? Aquele profissional que fica parado no tempo, que não busca se especializar, buscar novas informações, conhecimentos, atualizações sobre a sua área de atuação, ele realmente vai ficando pra trás. Por quê? Porque o mundo não para, né? A Terra não vai parar de girar, porque a gente, infelizmente, está passando por uma situação, né? Inclusive, eu vou dizer outra coisa, o estudo, ele é uma ocupação muito positiva pra mente, pra quem está desempregado, pra quem não está. Quando você tem a vontade, a motivação de aprender coisas novas, você vai ampliando a sua consciência, e isso se reflete em melhorias, não só pra sua vida profissional, mas pra sua vida pessoal também, né? Então, aí algumas perguntas que eu gostaria que vocês refletissem, né? Quando foi a última vez que você fez um curso, um treinamento, sem que alguém te mandasse, né? O que seria esse alguém? Talvez a última empresa que você trabalhou, por vontade própria, Yasmin, exatamente. Qual foi o último livro que você leu? Ah, eu não gosto de ler livro, Bárbara, eu não tenho paciência. Tá bom, não precisa, você escuta. tem aplicativos aos montes, gratuitos, inclusive, pra você ampliar a sua leitura, escutando e não lendo. Ah, mas agora tem outras coisas, também tem podcasts, tem podcasts maravilhosos em todas as plataformas de streaming, coisas totalmente gratuitas, então assim, não dá pra gente falar, ah, eu não posso me especializar agora porque eu não tenho dinheiro. você não pode talvez fazer uma pós, fazer talvez um curso pago, mas você tem outras ferramentas graças ao avanço da tecnologia pra você se especializar, então não fica com preguiça, não. Preguiça não pode ser. E sobre, só a gente fazer uma observação, quem quiser mandar pra gente aqui perguntas, manda aqui pra gente que cidade que você tá e alguma dúvida sobre esse mercado de trabalho aqui pra Bárbara, que ela tá conversando com a gente e a gente para pra olhar as perguntas aqui, né? Opa, com prazer. Continuando aqui no nosso questionário, a gente, muitas pessoas, a maioria, na verdade, acho que eu posso colocar, foram pro home office, né? E também se a gente analisar um pouquinho dessa queda de vagas no mercado, né? Em todo setor, na verdade, né? O que as empresas hoje esperam dos profissionais? Bárbara, acho que você falou um pouquinho aí na primeira questão, mas pra gente prolongar um pouquinho essa questão. Como é que eu posso me preparar agora pro mercado, o que eles estão esperando, independente da área? E, Yasmin, você me permite fazer já uma provocação inicial no começo dessa resposta? Claro! Essa pergunta que você fez é muito interessante, inclusive, foi uma das perguntas, obviamente, que eu mais escutei no ano de 2020, e continuo escutando em 2021, né? E agora, com home office. tantos líderes me perguntando, né? Bárbara do céu, como é que eu vou fazer pra saber se a pessoa não tá assistindo sessão da tarde? E as pessoas também, como é que meu chefe vai saber que eu tô produzindo, como é que eu vou conseguir me relacionar com as pessoas? A provocação que eu quero fazer nesse primeiro momento é, independente do home office, de onde você tá trabalhando, se tem escritório na praia, que delícia! Não importa onde você está, se você está na empresa, dentro da fábrica, se você trabalha na rua, se você trabalha num hospital, se você trabalha em casa, o que você precisa primeiro ter em mente é o teu compromisso, né? Então, compromisso é compromisso. Você precisa assumir compromissos e entregar aquilo que se espera daquele compromisso, tá? Agora, é claro que, obviamente, depois de tudo isso que a gente tá passando, a gente tem aí algumas competências, algumas características que se espera mais dos profissionais hoje em dia e de todos os níveis, tá? Eu tô falando de um jovem aprendiz, eu tô falando de um estagiário, eu tô falando de um analista, de um gerente de toda essa escala, a gente espera o quê? Primeira coisa, obviamente, esse compromisso, e aí eu quero listar algumas competências, até alguém, se tiver papel e caneta na mão, anota, pra depois você buscar o conteúdo, eu não tô falando que tem que estudar, se especializar, aí você já começa por aqui, anotando sobre essas competências. Vamos lá. Primeira, aqui não tá numa ordem de grandeza, não, todas elas são super importantes, mas a gente vai começar pela inteligência emocional. Esse tema, né, que cada vez mais, e principalmente agora, tá super aquecido, todas as pessoas olhando pra seu lado emocional, muitas precisando de ajuda, e a gente já sabe comprovadamente, mesmo antes da pandemia, que aquele profissional, que ele tem uma inteligência emocional, ele é, geralmente, tem uma pesquisa que fala que ele é 90% melhor avaliado pelo teu gestor, ou seja, se a gente tá falando de carreira aqui, você vai precisar de mentores pra te levar até o caminho que você quer chegar. Esses mentores são seus chefes, né, então, quando o gestor percebe essa inteligência emocional, o que é inteligência emocional? É você saber lidar com as suas emoções e também lidar com as emoções dos outros, a grosso modo, né? Então, tem formas de se especializar na sua inteligência na intrapessoal, que a gente fala, né, e na interpessoal com as outras pessoas. Então, essa é uma competência fundamental, a inteligência emocional. A segunda competência que eu queria trazer aqui pra vocês é a competência da resiliência. Resiliência é um termo que a gente roubou lá da física, que geralmente eles usam pra falar de matérias-primas que elas, mesmo colocadas em situações de extrema pressão, elas voltam pro seu estado natural. Trazendo pro mundo corporativo, são pessoas que são pessoas bambu. Yasmin, você sabe o que é uma pessoa bambu? Não, não sei. A pessoa bambu é quem enverga, mas não quebra. Sabe o que é, né? As pessoas que passam por dificuldades, mas que enxergam essas dificuldades de forma diferente. Não tô falando pra gente ficar daquela forma otimista lunática, porque eu também não acredito nessa forma. Então, é óbvio que num primeiro momento que você fica desempregado, que você tá chegando no mercado de trabalho com essa confusão toda, é óbvio que vem um sentimento que ele é uma badzinha, Dá uma deprezinha ali. Mas essa é uma deprez que se você aproveitar, a deprez nada mais é que um olhar profundo dentro de si. Então, é o momento de se olhar e saber o quanto que tá o seu quociente de adversidade. Ah, Bárbara, mas olha, eu não tenho como ter essa resiliência mais não, porque minha vida sempre foi muito complicada. E aí, eu tenho uma boa notícia pra te dar. Tem um estudioso chamado Paul Stoltz, ele fez uma pesquisa com mais de 100 mil pessoas lá nos Estados Unidos, e ele percebeu das pessoas que têm sucesso na carreira, 25% têm a vida tranquila, grandes oportunidades, incentivos e patrocínios desde pequenininho, 25%. 75% das pessoas que fazem sucesso vieram do caos. Então, essa é uma boa notícia, independente da situação que a gente tá passando. Resiliência é saber trafegar pelo caos, cair e levantar, cair e levantar, e usar isso como um aprendizado, né? A outra competência que é importante também, demais, é a adaptabilidade. a gente percebe uma grande mudança nos negócios, não só agora na pandemia, mas desde que a gente percebe essa grande evolução tecnológica, quando a gente passou a entender de verdade o que era inteligência artificial e ela foi usada de uma vez por todas como estratégia de negócio, né? A gente percebe que adaptar-se às novas realidades, a um novo consumidor, um novo tipo de cliente que você vai atender, seja um cliente interno, seja um cliente externo, independente da área que você atua, né? Se adaptar a novos produtos, a novos serviços, a novas exigências, a novos conceitos e valores da sociedade, né? Esses dias eu tava vendo uma matéria, Yasmin, que tava mostrando quais são as marcas que usam animais, marcas de cosméticos, né? Sim. E testam isso em animais e juro, a hora que eu olhei aquilo, me deu um choque porque eu me vi em várias marcas ali e falei, já fiquei com peso na consciência, já passei pro lado e falei, que marcas não usam, né? Então, o consumidor mudou totalmente o seu jeito de consumir, isso muda também a forma do profissional dentro da empresa entregar isso até a ponta que é o consumidor. Então, a adaptabilidade é uma outra competência muito importante. E outra que eu quero dizer pra vocês aqui, humanidade. É verdade. Humanidade. E você sabe que o home office trouxe isso querendo ou não? Tudo bem, a gente não se vê mais no escritório, não estamos mais tomando cafezinho juntos, almoçando lá no quilão gostoso, né? Botei daquele papo tomando aquela cervejinha depois do expediente, a gente perdeu uma parte grande disso, né? Mas, por exemplo, no home office, agora, por exemplo, o meu cachorro não para de latir, eu não sei se vocês estão ouvindo, e a gente tem disso, né? Eu tô dando aula, eu tô fazendo treinamento, aí vem um cachorro lá, sobe, vem um gato, passa aqui, ó, aí vem uma criança, mãe, 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 por favor, e o pessoal fica desesperado, né? Ai, poxa, não fique, traga mais, é claro que a gente não vai tumultuar o ambiente de trabalho, aquela reunião, mas humanização em todos os aspectos, seja numa reunião de home office, seja num feedback que precisa ser dado, num feedback que precisa ser escutado, né? num incentivo, numa inspiração, numa influência positiva, né? Levar a humanização para a tua cadeira, tira o crachá e vai o ser humano trabalhar, minha gente, por favor, que é de ser humano que a gente precisa. E é claro, hein, só para reforçar, a especialização técnica, é o que eu falei lá em cima, se você não estudar, não tiver aí antenado com as mudanças da sua carreira, aí fica complicado, né? Tem muita gente que está cheia de força de vontade, está cheia de gás aí, que vai passar a perna, não tem jeito não. Sim, com certeza. Ó, e Bárbara chegou aqui, na verdade, foi até um comentário, né? A Vanessa Perlhe disse ótimas dicas, Rodrigo Pinheiro, agora, ele disse, né, agora é um momento difícil para estudar por causa da presença, tem cursos que só rendem se for presencialmente, tem essa questão também, tem gente que precisa se adaptar ao estudo, né, remoto, que isso é muito difícil, né? Eu não me imagino no estudo remoto também. Então, ele fez esse comentário que é bacana. Eu quero aproveitar muito o comentário do Rodrigo, porque, Rodrigo, deixa eu te contar, eu amo pessoas, é por isso que eu trabalho com gente, com treinamento. Quando começou essa moda do curso online, antes de pandemia, eu falava assim, eu não vou entrar na modinha, não. Eu gosto de gente, gosto de abraço. Só para vocês terem uma ideia, do final das turmas que eu dou aula, eu paro na porta, para abraçar e beijar todo mundo, porque eu gosto de contato, eu passo meu telefone pessoal, né, só para vocês terem uma noção. E eu falava de boca cheia, viu, Yasmin? Não vou entrar na modinha do curso online. Daí, Rodrigo, o que aconteceu, meu amigo? Eu sou autônoma, né? E aí, quando veio a pandemia, todas as minhas atividades geravam aglomeração. Desde o trajeto, do avião, do transporte, para chegar até o local, e o próprio local, o próprio evento. alguns eventos com mais de mil pessoas, inclusive, né? E aí, meu amigo, eu vou ser bem honesta com você. Se eu não tivesse dado essa mentalidade, eu não estaria aqui hoje, provavelmente, falando com você, né? E aí, é claro que vem primeiro aquele, né, aquele susto. Meu Deus do céu, como é que faz isso? Eu não vou conseguir. Meu negócio é outro. Aí eu comecei a estudar, né, Rodrigo? Porque não adianta eu vir aqui falar para vocês e não fazer, né? Comecei a estudar, pesquisar ferramentas. Gente, eu estou encantada com o mundo online. Se tiver alguém aí assistindo que já fez um treinamento comigo, eu avisei algumas pessoas, vocês se manifestem para dizer. Eu fiz vários treinamentos online, passei 2020 inteiro, 2021, estou na mesma batida, e eu vou te falar, ah, Rodrigo, o que tem de depoimento de gente se transformando, então, talvez seja uma crença limitante. Eu sei que não é a mesma coisa, principalmente para a gente que é brasileiro, que gosta de contato, mas a gente pode aprender de várias formas. Nós somos capazes de aprender em cenários complexos. Então, é um desafio, Rodrigo, que eu te jogo aí para você. Vai buscar. Uma lição de casa, Rodrigo. Ficou uma lição de casa. Boa. Ele já agradeceu aqui, Bárbara, o Paulo Rogério, diz que ele, acho que ele é um profissional bambu. Ah, que legal. o Miro Mota, o Miro Mota está todos os dias aqui no nosso boletim, mandou boa noite para a gente. Boa. E ele tinha feito um comentário, eu até, eu acho que eu perdi, com certeza eu perdi o comentário dele. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, a pandemia mundial mexeu com o mundo corporativo de uma maneira única. As empresas vão ter que ressuscitar, talvez criar uma roda novamente. Sair do zero é o caminho. É verdade, Miro. Nossa senhora, inclusive hoje eu estava num bate-papo com o CEO de uma empresa, uma empresa na área de serviços, prestação de serviço público para cidadãos, cidadões, como nós, não é uma empresa completamente privada, sim. É uma empresa privada, mas atua no setor público através do serviço que presta, né? E a gente estava conversando justamente sobre a mudança que nós estamos percebendo no mundo corporativo, mudança de valores, primeira coisa, né? É muito legal, assim, ele comentou que eles colocaram um benefício de cuidado da saúde mental, física, né? Para as pessoas, um novo benefício na empresa, e ele ficou chocado com o número de adesões que teve rapidamente, coisa que antigamente que eu estou no RH há mais de 20 anos, a gente colocava e muita gente nem dava bola, viu? Nem dava bola, ah, uma plataforma de serviço, para quê, né? Ah, fazer terapia, terapia é coisa de louco, ah, meditação, isso aí é coisa de japonês. Parou. Vamos meditar, vamos se cuidar, vamos fazer terapia, né? Vamos trazer essa forma zen de viver para dentro das empresas. Acho que essa primeira, viu, Miro? Primeira coisa que a gente sente na pele aí, se a gente não trouxer um pouco essa forma zen, a gente não consegue entregar os resultados. E aí, tem muita gente que fala, né, separadamente, pessoas dentro das empresas e resultados dentro das empresas. Onde é que isso se separa? Não separa? Esse termo, inclusive, é esquizofrênico, né? Porque são as pessoas que entregam os resultados dentro das empresas. Então, se eu tenho uma meta de faturamento, se eu tenho uma meta de capilaridade do meu negócio, se eu quero ampliar, quebrar fronteiras do meu negócio, eu preciso entender de gente. Quem hoje não entende de gente, não entende de negócios. Isso é fato. Essa é a grande mudança. É, uma boa mensagem também, viu, Barber? isso aí, quem é líder e tá ouvindo, viu, pega a carona aí. E também falando um pouquinho dos recém-formados, né? Que, além de estar afastado da universidade, que também é muito difícil, eu falo porque nós nos formamos, e assim, eu digo que meu último ano foi muito bom por conta do TCC, a proximidade com as pessoas, a interação, e infelizmente, ano passado e esse ano, eles não conseguiram fazer dessa forma, tem alguma dica que a gente pode dar pra esses novos profissionais que estão chegando no mercado, de tipo, calma, tá tudo bem, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez, você vai conseguir, porque é muita coisa, né? E agora, com mais esse término de graduação, o que a gente pode falar pra eles pra dar um ânimo, né? Então, desde sempre, o mundo corporativo é extremamente competitivo, né? E tem algumas, algumas classes, camadas, pessoas, grupos, que são mais afetados, e graças a Deus a gente tá mudando muito essas coisas, né? Mas tem um longo caminho, por exemplo, nós mulheres, pra cargos de liderança, pretos, e pessoas de outros gêneros, né? Enfim, uma série de problemas de diversidade, de pessoas se desenvolverem aí no profissional. Daí vem a pandemia, daí deixa tudo mais complexo. Bom, chega então esse jovem que acabou de se formar e cai, né? Como se fosse um tobogã, sabe? Aquele tobogã bem graçado. Uma montanha russo. Você não vê o fim direito, né? Você sabe que vai ter umas quedas, você vai, de repente, você chega ali num ambiente completamente diferente, né? E aí, primeira dica que eu quero dar pra vocês, aproveita, lembrando a primeira dica lá atrás da economia criativa, se você precisar gerar grana, seja criativa e vai. Vai fazer brigadeiro se você tem, gosta de doces e se diverte com isso, vai cuidar de pessoas que estão precisando, se você gosta de gente, gosta de dar carinho, sei lá, vai buscar, vai cuidar de cachorrinhos, gatinhos e afins, vai procurar alguma coisa pra gerar grana que, óbvio, tem a ver com seus valores, com aquilo que você gosta. puxando o link justamente dos valores, aproveita, entende, jovem, qual que é o teu propósito de vida? O que que é propósito de vida? Sabe aquela pergunta que a gente se faz em alguns momentos da vida? Por que que eu nasci, hein? Sabe como que é? Essa pergunta. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Essa pergunta, né? Procura-se fazer essa pergunta o quanto antes, porque a resposta pode não vir de primeira, mas cada vez que você para pra pensar nisso, você vai descobrindo coisas sobre você que você ainda não sabia. E quando você entende o teu propósito que você está fazendo aqui, e você busca uma profissão que tem a ver com esse propósito, a chance de dar match é muito maior. Eu falo match porque os jovens entendem bem a linguagem do match e do crush. Você quer um crush corporativo, você vai buscar uma empresa que tenha a ver com você, que tenha a ver com seus valores, que vai, aquela parceria ali vai ser produtiva pra ambas as partes. Então, acabou de se formar, faz uma lista, faz uma pesquisa das empresas que você se identifica com o negócio, né? Você se identifica em trabalhar com produtos de entretenimento, você se identifica em trabalhar com produtos de esporte, a internet é um mundo completo, disponível pra você, faz uma busca, busca o nome das empresas, coloca filtros que são importantes pra você, entra em sites e faz uma lista, né? Então, primeira coisa, o que que eu tô fazendo aqui? Depois, identifica dentro do mundo corporativo que tipo de prestação de serviço, de produtos que atendem, que tem a ver, que dá um match com isso. E aí você vai fazer uma busca por essas empresas, né? Aí você tem que fazer uma coisa, jovem e todo mundo, que chama networking. A gente já ouviu falar bastante sobre essa palavra, mas vocês que são jovens sabem melhor do que eu, que o mundo hoje vive em rede. Tudo acontece em rede, na rede, com a rede, a partir da rede. Tanto a parte pessoal quanto a parte profissional. Hoje, uma rede social, ela é muito mais vista pra uma contratação de uma pessoa do que especificamente um site de vagas, né? Se eu, por exemplo, tenho 20 vagas pra completar dentro de um quadro numa empresa, eu provavelmente vou usar uma ferramenta de recrutamento e seleção ou uma empresa pra isso. Se eu tenho um pouco menos de vagas, eu vou direto pra rede de networking. Eu vou pedir indicações, eu vou olhar nas redes sociais, especialmente nas redes sociais profissionais, como o LinkedIn. Então, eu vou dar uma vasculhada lá, porque, de repente, através da minha rede, fica mais fácil a gente encontrar pessoas afins. O que são pessoas afins? Pessoas que têm valores congruentes com o da companhia. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa aqui na equipe ia encaixar direitinho? Porque cada um tem o seu lugar, não é todo mundo que funciona em todos os lugares. Cada um tem o seu brilho especial. Com certeza. descobre o seu propósito, faz uma busca das empresas que têm a ver com o teu perfil, aumenta a sua rede de networking, de pessoas que estão relacionadas com esse tipo de negócio e cria planos. Porque uma coisa é você ficar sentado lá no sofá e pensando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho esse sonho. Outra coisa é você sair do sofá e efetivamente colocar o seu plano em prática. só que tudo começa por escrever o seu plano. Tem várias ferramentas na internet. Meta Smart, Coach em Quatro Passos, 5W2H, Gráfico de Shikawa, XYZ. Busca na internet como escrevo o meu plano de vida, o meu plano de ação. Você vai achar um monte de coisa. Pega o modelo que você gosta, escreve o teu plano. Porque eu vou te dizer, viu, Yasmin, além de você se orientar melhor na sua trajetória, o teu cérebro também, ele começa a trabalhar a favor daquele plano. Porque pra ele, aquilo já é praticamente uma coisa que está acontecendo. Quando você escreve um plano, é diferente de ficar apenas aqui, ó, na nuvem mental. Quando você traz pras mãos e que você escreve, o teu cérebro entende que aquilo já está em movimento. então aumentam também as suas chances de se colocar no fluxo, no flow, onde as coisas podem acontecer pra você. Sim, muito bacana, Bárbara. E, ó, o Miro, ele deu só uma observação aqui e logo já vou emendar com a pergunta da Daiane pra gente ir, infelizmente, pro finalzinho do nosso boletim. Não, não, não. Eu adoro conversar. Vai lá. Ai, eu imagino. Eu sou da área comercial, o Miro falando, e sinto que não é só o lucro que está interessando as empresas. As melhores querem que o maior patrimônio ou o seu maior ativo, que são as pessoas, estejam bem de saúde, de mente, e para isso precisam dar o suporte necessário aos colaboradores. O RH vai ter que ser o PHD das empresas. Boa, Miro, boa. certeza. Adorei isso tudo que você falou. Foi um complemento do que você disse, né? Sim. Foi a cerejinha do bolo. E aí a Daiane perguntou assim, ela perguntou mais a região do ABC, mas aí eu também pergunto em todo cenário. Tem alguma área que está crescendo mais agora, Babi? Tem. Tem, tem sim. Na verdade, não só agora, viu, Yasmin? Quando a gente olha esse avanço tecnológico todo, ele já trouxe uma grande transformação nas carreiras, né? Quem que perguntou? É Milene? Ela chama Daiane Barbosa. Ah, Daiane, desculpa. Daiane, então vamos lá. Vamos começar por uma visão macro, tá, Daiane? Então, primeiro tópico, avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos que foram completamente acelerados em 2020 e agora 2021 por conta da pandemia, né? Processos que estavam acontecendo lá atrás aos poucos, uma mudança de cultura, eles foram todos acelerados agora porque todo mundo teve que ir dentro de casa produzir, né? Então, os avanços tecnológicos trouxeram automaticamente com ele algumas profissões que cresceram demais nesses momentos todos, especialmente agora na pandemia também. Então, por exemplo, profissionais da área de segurança da informação, programadores de soluções tanto internas quanto externas, todo profissional ligado à área de tecnologia da informação de alguma maneira, profissional especialista em nuvem, enfim, tudo que você olha da área de tecnologia são profissões que estão bombando, bombando mesmo. Então, se vocês têm aí uma identificação com essa área, eu super aconselho e se você ainda tem um propósito de cuidar, de zelar pelas coisas, buscar aí coisas na área de segurança, da informação, acho bem interessante, tá? Então, toda a parte de tecnologia. A outra parte, né, que trouxe aí uma grande diferenciação das profissões que estão bombando é a mudança de comportamento do consumidor, né, Daiane? A mudança do comportamento de consumidor, nós como consumidores, imagina a gente agora consumindo e a gente alguns anos atrás. Você já percebe, mesmo em você, mudanças, coisas que você, por exemplo, você hoje quer ser muito bem atendido, você quer um atendimento personalizado, você gosta que as pessoas te chamam pelo nome, você gosta de sentir a humanização também no atendimento. Então, o comportamento do consumidor mudou. Bárbara, e que profissões são afetadas por isso? Melhoradas, bombadas por isso? todas as posições ligadas à área de marketing, todas as posições ligadas à área comercial, todas as posições ligadas à área de planejamento estratégico de negócio, todas essas pessoas, inteligência de dados, enfim, redes sociais, veja quantas profissões que não existiam, né, influenciadores, geradores de conteúdo, enfim, todas essas profissões da área de marketing, da área de comunicação, da área de negócios, elas também estão bombando porque o comportamento do consumidor com a alteração a gente precisa inventar, inovar, trazer coisas novas. É porque ela até fez um comentário aqui, Bárbara, desculpa te interromper, que ela perguntou sobre o mercado para a área tributária, então talvez não entre tanto nesse crescimento nos últimos. Sabe o que é, Yasmin? O mercado tributário e todas as profissões são modificadas a partir de todo esse momento, né, quando a gente pensa num profissional que trabalha com tributos, ele pode ser um advogado, ele pode ser um contador, ele pode ser um consultor financeiro, né, imagina, eles com certeza também precisam estar super antenados, porque eles também são impactados pela tecnologia, também são impactados pela mudança de comportamento do consumidor, novas leis, novos costumes, novas formas de fazer, né, e aí um profissional, imagina que é um advogado, quando ele busca uma especialização, por exemplo, poxa, eu me identifico muito com a natureza, sou advogado, sou advogada, eu vou buscar causas que estão ligadas a isso, né, como é que eu posso proteger o meio ambiente, a partir do momento que um profissional seja tributário, criminalista, societário, enfim, de qualquer especialidade, quando ele busca um nicho, quando ele busca ser um especialista, ele também, ele tem mais espaço num momento como esse, pós-pandemia, porque vamos combinar, Yasmin, se alguém tiver avô e avó e bisavô, bisavô vivos, alguém da minha idade, não mais novinho, que aí é fácil, alguém da minha idade ou mais velho, se puder trocar uma ideia com eles, vai conversar como é que foi, movimento pós-guerra, né, eles talvez não tiveram naquele momento, mas foram filhos dos pais que tiveram naquele momento, a gente está vivendo exatamente isso de novo, pessoal, é um cenário pós-guerra que a gente precisa reconstruir uma sociedade, então todo mundo que tiver um propósito, que se especializar em alguma coisa e que tiver antenado com a tecnologia, com as pessoas, certamente vai ter aí o seu espaço, vai ter um desenvolvimento muito interessante de carreira, por quê? Porque a gente precisa de você para reconstruir tudo isso. E aí o terceiro, nicho de profissões que foi muito alterado para melhor, profissões de ligadas, Yasmin, a religião e vida. Como o Miro falou, o Miro acabou de falar, olha, um profissional de RH vai ter que ser o PHD, vai ter que ser a cara, o cara dentro da companhia. Então, tudo que está relacionado a bem-estar, a qualidade de vida, saúde emocional, a cuidado com as pessoas, também está super em alta. Profissionais de RH de qualquer especialidade, porque o RH ele é dividido em várias áreas, clima, organizacional, cultura, administração de pessoal, benefício, remuneração, tem um monte de coisa que compõe um RH de verdade. Então, qualquer profissional de qualquer especialidade tem dessa visão humanizada, tem dessa visão tecnológica, tem dessa visão atualizada, vai ser muito bem visto. Profissionais de bem-estar, todos eles, mindfulness, tenho muitas amigas e amigos que estão ligados a isso, inclusive, Yasmin, tem algumas empresas que trocaram a ginástica laboral por momentos de meditação e comprovaram que os acidentes de trabalho diminuíram super, você acredita? Então, assim, está mais do que comprovado que cuidar da saúde mental, emocional, física das pessoas, isso dá bom, né? Dá bom para todo mundo, a empresa ganha, a pessoa ganha, a sociedade ganha, o governo ganha, porque menos gente doente, menos gente parada, mais gente, né, girando a economia e produzindo. Eu ia até falar que a gente, infelizmente, já está encerrando, eu ia falar até se você quisesse fazer alguma consideração, mas eu já achei isso uma consideração final, uma lição para todo mundo, eu não tenho mais o que falar, tipo, dá uma conclusão, já deu, né? Mas se você quiser finalizar com alguma informação, algum contato, Bárbara, que a gente já encerre esse boletim assim. Eu vou dar uma poetizada, Yasmin, pode ser? Tá, pode. Fazendo um link com o que você acabou de falar, né, Bárbara? Dá para dar uma conclusão final? Não há conclusão final, né? A vida é um espiral ascendente ou decadente, descendente, como você trafega por esse espiral. Então, não tem conclusão, você sempre precisa buscar renovação dentro de você, reinvenção dentro de você. A gente costuma apontar muito, né? Ah, eu se fosse essa empresa, faria diferente. Se fosse essa pessoa, faria diferente. O que você tem feito de diferente, né? O que você tem feito de a mais e de melhor para as pessoas. Então, essa é a minha conclusão. a gente fala de carreira pensando que é uma parte da nossa vida, mas se você fizer as contas, você fica mais tempo trabalhando do que não trabalhando. Então, se você deixar para ser feliz só fora do trabalho, você está perdido. Então, essa é a grande conclusão de que a gente não para nunca de evoluir e que quanto mais feliz e mais completo a gente pode se sentir no nosso ambiente de trabalho produzindo e realmente fazendo a diferença com o produto ou serviço que a gente entrega na ponta, mais chance de ser feliz e de ser saudável a gente vai ter. A gente sabe que o Covid e tantas outras doenças atacam principalmente as pessoas que têm imunidade baixa por N motivos e um dos motivos que traz esse problema da imunidade baixa é a infelicidade, é o estresse, é a falta de visão de futuro. Então, eu desejo muito que todos vocês tenham sonhos, coloquem no papel, tenham visão de futuro, tenham anseios e principalmente não tenham preguiça de aprender, de mudar e de fazer diferente. E se alguém tiver afim de provocar essa grande mudança e quiser continuar batendo um bate-papo comigo sobre isso, entra lá no Instagram, eu tenho um canal morto no YouTube, então não vou nem passar que eu não gero muito conteúdo, mas você me chamando lá no Instagram é babi com Y, tá? Babi de baby, não sou nada baby, mas é apelido, babi duran com N de navio no final, me chama lá no Insta, a gente continua batendo esse papo aí, tá? Só não para, não para, não para, não. Bárbara, muito, muitíssimo obrigado. Ó, o Miro falou que em breve vai assistir um treinamento seu, parabéns pela objetividade e forma direta em suas colocações. Obrigada, Amiro, obrigada pela sua participação, foi muito boa, viu? Sucesso aí para você e para todo mundo que está ouvindo. Ó, Nelson Cui, também falou aqui com a gente, José Nildo Santos deu boa noite, o Paulo parabenizou pela entrevista, e Bárbara, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos, esse vídeo vai ficar salvo, vai ficar salvo no site, aqui no Facebook, então dá para a gente compartilhar aí muitas vezes, e até uma próxima, quando a gente tiver um bate-papo para falar de RH, com certeza você está convidadíssima. Muitíssimo, obrigada pela oportunidade, espero aumentar a minha rede, que a gente possa se unir cada vez mais a partir desse nosso encontro, e que a gente tenha outros novos para falar de coisas cada vez melhores, tá? Gente, força na peruca, bora lá, hein? Um beijo. Um beijo, gente, obrigada. E a gente vai finalizando o nosso boletim coronavírus dessa forma, hoje foi especial, amanhã a Marcela volta com muitas informações e atualizações do Grande ABC, continuem se cuidando e até uma próxima, obrigada. Beijo, abraço. Tchau, tchau, tchau.